Música ...dos monitores e dar as boas-vindas a esta segunda sessão, cujo título é Segurança Hídrica e Objetivos Ambientais dos Ecosistemas Aquáticos. Eu me apresentar, meu nome é Omar Grácia, sou da Secretaria Técnica Permanente da Códia e está localizada na Direção-Geral da Água do Ministério para a Transição Ecológica e Desafio Demográfico da Espanha. É um prazer estar apresentando esta sessão e compartilhar este espaço com todos os meus colegas e todo o público presente. Esta sessão é organizada conjuntamente com a CEGIB e também com a EFK, o Fundo de Cooperação de Água e Saneamento da E-CID, e a Códia está promovendo todas estas sessões que durante os cinco dias desta Semana Ibero-Americana de Meio Ambiente estão sendo realizadas. Queria dizer também que existe um chat. Este chat não foi pensado para fazer perguntas aos palestrantes, mas sim para compartilhar informações e comentários que vocês queiram deixar, e depois vamos deixar na Secretaria, como vocês sabem, e vamos anotar isso para levar as mensagens adequadas à Agenda Ambiental Ibero-Americana. Agora, só me resta reiterar meu agradecimento e passar a palavra ao moderador desta sessão, Marco Bravo, consultor regional de Penuma, e passo para ele a palavra e também dos palestrantes e quero agradecer, Marcos, por sua presença e estaremos aqui atentos atrás da câmera a tudo o que aconteceu nesta sessão. Muito obrigada. A palavra é sua, Marcos. Muito obrigada, Marcos, pela apresentação e também um convite para fazer parte deste importante evento e desta sessão chamada de Segurança Hídrica e Objetivos Ambientais dos Ecossistemas Aquáticos. É um prazer para mim fazer parte deste momento. Com uma introdução rápida, podemos ver que os ecossistemas aquáticos são integradores importantes, que têm uma ampla diversidade, fornecendo bem serviços importantes, que apoiam, direto ou indiretamente, o sustento humano. As fontes de água doce foram reconhecidas como um direito humano pela Declaração sobre Água Limpa e Saneamento na Assembleia Geral das Nações Unidas. Estes ecossistemas prestam diferentes serviços, como o de abastecimento, regulação e serviços culturais e também de apoio, que dependem dos vínculos da água, do solo, da biodiversidade e da atmosfera. Além destes serviços, os ecossistemas também conferem a capacidade de recuperação contra os impactos negativos dos desastres ambientais e regem também os principais acontecimentos bioquímicos que acontecem globalmente. Apesar de todos estes benefícios, as competências e demandas setoriais da água geraram exploração de recursos em muitos lugares, reduzindo a capacidade dos ecossistemas para manter a vida e apoiar as atividades econômicas, representando também uma ameaça para a biodiversidade. A água doce e os recursos hídricos em geral são caros e escassos, como consequência do crescimento da população, desenvolvimento econômico e os efeitos da mudança climática. E com relação a este, a mudança climática, o relatório IPCC lançado neste ano, se estima um nível de confiança alto, que o aquecimento global contínuo aumentaria ainda mais o ciclo global da água, inclusive as precipitações molsônicas e a gravidade dos eventos úmidos e secos. Uma proporção importante da humanidade, especialmente nos países em vias de desenvolvimento, não tem acesso a este recurso, embora estejam, às vezes estão disponíveis, mas estão poluídos pelas atividades humanas em geral e também pelas atividades de mineração. A pandemia da Covid-19 também revelou a importância vital de saneamento, higiene e o acesso adequado para prevenir e conter as doenças. Enfim, trabalhar nos diferentes níveis para garantir a segurança no nível de proteção dos ecossistemas aquáticos, sem dúvida, é um desafio relevante para passar a um desenvolvimento sustentável. Gostaríamos de dar as boas-vindas a este painel sobre segurança hídrica e objetivos ambientais dos ecossistemas aquáticos, que será composto do senhor Túlio Santoyo Bustamante, gerente geral de Agência Nacional d'Água no Peru. Túlio, está nos ouvindo? Sim, perfeitamente. Obrigado por sua presença. O senhor Fabián Caicedo Carrascal, diretor do Sistema de Gestão Integral de Recursos Hídricos, Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia, está nos ouvindo. Fabián Sim, bom dia e boa tarde a todos. Muito obrigado. O senhor Manuel Menendez Prietro, que também faz parte desse painel, assessor do gabinete do secretário de Estado do Meio Ambiente, Ministério para a Transição Ecológica e Desafio Demográfico da Espanha. Boa tarde. Aqui, estou em Madrid. Boa tarde. E também contaríamos com a presença da senhora Chantal de Melecamps, da CEPI da ONU. Não sei se bem-vinda. Muito obrigado. Começaremos, então, com algumas perguntas para o desenvolvimento deste painel e gostaríamos de agradecer já a disponibilidade de todos para trabalhar neste evento. Então, gostaria de perguntar, a pergunta para cada um de vocês, em função da experiência de cada um, e comentar que a segurança hídrica, ou atingir essa segurança hídrica, significa ter, garantir um abastecimento mínimo de água para as necessidades humanas e econômicas. E para isso, é necessário que os países tenham uma boa governança da água, baseado nos principais elementos da gestão integrada dos recursos hídricos, no que diz respeito à disponibilidade de marcos normativos institucionais, instrumentos de gestão e planejamento, financiamento e participação pública. De acordo com sua experiência, a pergunta estaria relacionada a quais são os elementos que os senhores consideram mais relevantes para atingir essa segurança hídrica, obter essa segurança hídrica e que deem também uma resposta relacionada com a Agenda 2030, com um tempo máximo de 4 a 5 minutos. a pergunta. Bom dia. Bom dia. Estou aqui em Lima, Peru. Quero dar bom dia a todos, principalmente pela organização desta jornada. Quero cumprimentar em nome da Agência Nacional da Água. Ele estava previsto, Roberto Salazar estava previsto para participar desta participação, mas infelizmente, por sua agenda, ele teve que participar em uma reunião em Lima e não pôde estar aqui presente. Mas estamos aqui participando e criar algumas ideias e também, com certeza, aprender com vocês neste trabalho que nós temos no Peru de gestão da água e, como vocês sabem, sou uma autoridade e a direção técnica e normativa para a gestão integral dos recursos hídricos aqui. Então, nessa perspectiva, que é um enfoque global da segurança hídrica, a primeira coisa que nós temos é caracterizar e conhecer o território. Como vocês sabem, no Peru, aparentemente, essa é uma realidade. nós temos, em termos globais, um volume de água abundante, é o oitavo país do mundo com maior disponibilidade hídrica e, entretanto, o nosso território tem uma complexidade territorial e esta água disponível, a que nós dispomos, está distribuída de forma desigual e no tempo dentro do território. Então, teríamos que começar a conhecer como é nosso território e essa fonte hidrográfica. Começamos a fazer uma investigação prospectiva de 129 bacias hidrográficas e temos que orientar processos descentralizados para planejar e implementar uma gestão integrada dos recursos hídricos. Então, e o segundo elemento que eu queria mencionar nessa cultura milenar, como o país que é o Peru, nós temos uma trajetória em matéria de recursos hídricos com uma rica experiência desde a época pré-inca e inca e depois a transição para uma época hispânica. Então, aí o conhecimento tradicional, empírico, que nós estamos capitalizando para isso e com essa perspectiva de que nós temos que orientar o papel do Estado e o papel do Estado como órgão público é que tem que ver a gestão por resultados e impactos. É uma ferramenta muito importante e isso significa ver esta lógica de cadeia de valor público, definir uma política clara para abordar essa gestão hídrica, dar um apoio legislativo regulamentar e ter um planejamento estratégico por ramos e por projetos, e isso vinculado à gestão institucional e os planos operacionais e o que significa o investimento público. Outro elemento importante é que estamos na sede nacional, não todas as coisas são feitas aqui na sede. No nosso país, nós temos uma música famosa que diz uma coisa com o violão e outra coisa é com uma caixa. Então, as bacias hidrográficas estão distantes umas das outras. Então, quais são as ferramentas que nós estamos usando para constituir essa governança descentralizada? Estamos tendo colaboração e cooperação das Nações Unidas, do Banco Mundial para ajudar na governança hídrica regional através do Conselho de Recursos Hídricos que estabelece a lei e é através daí que nós promovimos o planejamento de gestão integrada dos recursos hídricos. Nossa perspectiva territorial é 28 Conselhos de Recursos Hídricos e estamos na metade do caminho de 50% para construir esta governança. Isso no território já significa a participação institucional e da cidadania para esta perspectiva de segurança hídrica, que significa haver a oferta de água e a demanda de água. Cuidado, porque muitas vezes nos concentramos apenas na oferta de água, tem que trazer mais água. Onde é que a gente pode obter mais água e não nos preocupamos em ver o que estamos fazendo com a água que nós já temos? E isso se chama gestão da demanda. Como é que nós usamos a maior parte da água usada na agricultura? Como é que fazemos essa distribuição da irrigação, a capacidade de armazenamento e regular a quantidade de água utilizada com relação à demanda multissetorial? Então, para concluir, precisamos ter boas propostas e um plano de gestão integrado, pelo menos na gestão da oferta e mais intensamente na gestão da demanda, que impliquem eficiência, de acordo com as prioridades de leis dos recursos hídricos, o uso populacional, uso produtivo, agrícola e depois os diferentes usos. Isso tem que ser promovido e também de acordo com o sistema de monitoramento e acompanhamento para ver quais são os impactos que nós queremos ter com esse impacto de planejamento descentralizado. E vamos dando um feedback para ter esta mobilização e participação institucional com recursos, com uma sincronização do que definimos como política nacional e nós temos os governos multinacionais, regionais e locais e estaduais. Então, essa seria a orientação do marco que nós temos para a gestão da água, para seguir nessa gestão integrada da água e estamos terminando a atualização da nossa política e estratégia nacional de gestão dos recursos hídricos com enfoque na gestão institucional hídrica. Obrigado por compartilhar a experiência do Peru. É interessante que você comentou sobre a questão de poder caracterizar e conhecer os territórios onde nasce o recurso e isso tem um impacto, obviamente, na capacidade dos governos para poder realizar uma gestão pública clara e um planejamento estratégico em função também de como podemos gerenciar a demanda, entendendo que alguns setores utilizam este recurso de uma forma, em alguns casos, de forma ineficiente. Eu gostaria agora de passar a palavra a Manuel Menendez Prieto e perguntar quais são os elementos que você considera mais relevante para obter essa segurança hídrica. Muito obrigado, Marco. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você e também aos organizadores e a SEGIB, especialmente, e pelo convite. É um prazer intercambiar experiências com os colegas da Península Ibérica e também com os que estão do outro lado do Atlântico. O que é conseguir segurança hídrica? Pois é conseguir um equilíbrio estável entre oferta e demanda de água, entre os recursos hídricos e o uso da água. Se pensamos com a equação simples, seria como, por exemplo, os recursos e a demanda tem que ser maior do que zero. Isso nos leva a duas grandes áreas de atuação. Eu gostei muito do que o engenheiro Santonho disse, porque podemos trabalhar com a oferta da água, com os recursos hídricos disponíveis ou podemos trabalhar também com as demandas. Tradicionalmente, o que fizemos foi trabalhar com a oferta, como ele disse, foi através da construção de infraestruturas de regulação, basicamente, aqui na Espanha, através de grandes represas, mas também trabalhamos aumentando essa oferta de água, a aumenta da oferta de recursos hídricos com outras medidas, como o aumento na utilização das águas subterrâneas, poços. E aqui na Espanha também nós desenvolvemos a utilização estacional de estações desalinizadoras. São medidas encaminhadas a usar melhor os recursos, gerenciar os recursos hídricos, mas de uma forma ou de outra. Isso costuma ter um custo. E, como disse Túlio, existe o segundo grupo de medidas que seria para diminuir a demanda. Isso pode ser feito de várias formas. Podemos limitar o uso da água, seja através de novas tecnologias, como, por exemplo, a instalação de dispositivos de irrigação por goteamento, campanhas de sensibilização dos cidadãos para que tenham hábitos que consumam menos água em suas casas. O problema destas medidas, que gerencia a demanda e que vai destinado a uma redução do uso da água, de alguma forma implica em renunciar ao crescimento econômico. E isso é o que acontece quando renunciamos, por exemplo, a um crescimento urbanístico de uma cidade ou um aumento da irrigação, porque não temos suficientes recursos hídricos. Então, esta equação que eu disse no início, que parecia tão simples, da demanda de água que seja maior do que zero, essa equação permite simplificar o conceito, porque não existe uma solução única, não existe uma solução viável. Eu acho que existem uma série de elementos que são imprescindíveis para atingir esse objetivo de segurança hídrica, para resolver de forma adequada esta equação, e que estão ligados ao que eu chamaria das três grandes fases de uma gestão dos recursos hídricos. O conhecimento, a segundo, o planejamento. Em terceiro lugar, a tomada de decisões. A terceira fase tem a ver também com o que dizia o gerente da Ana Peru, se não existe um bom diagnóstico, se não sabemos o que está acontecendo nas nossas bacias hidrográficas, não podemos ter uma boa solução. Então, precisamos ter uma boa avaliação destes recursos hídricos, ter uma boa avaliação da demanda, e essa é uma tarefa que tecnicamente é complexa, é o que nós denominamos de uma boa capacitação, e a capacitação inclui desde a educação básica nas escolas elementares, educação básica, colocando a água como um recurso básico de formação de vida, até a formação de técnicos ou universitários, também fomentar a pesquisa e desenvolvimento nesta área. Então, eu tenho uma esperança aqui na Espanha, temos uma colaboração com o Unesco e com o Dessa para a capacitação do Marco Acelerador do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 6 da Agência 2030, e pediremos colaboração e também daremos informações sobre as atividades que foram desenvolvidas. A segunda fase que eu mencionei é o planejamento, existem muitas implicações que já foram, dizem, ambientais, sociais, econômicas, não se pode atuar de forma precipitada, nem de forma improvisada, e para destacar o planejamento, simplesmente o volume de investimento necessário para a segurança hídrica, são de prazos que são da vigência, por exemplo, dos orçamentos, vão além da vigência de orçamento do mandato de um governo, que normalmente, dependendo do país, varia entre 4 e 5 anos. A capacitação hidrológica leva tempo, mas também uma estrutura legal, institucional sólida, que garanta a eficácia deste planejamento. E a terceira fase seria a tomada de decisões. A tomada de decisões, digamos, é fruto das fases anteriores, e também é muito complexa, e sinceramente, eu sou uma pessoa que sou da área técnica, e eu acho que a área técnica não pode resolver, ou a ciência não pode resolver sozinha isso. Não é um mundo onde tem bonzinhos, bandidos e mocinhos. A segurança hídrica tem várias opções, e na hora de decidir o que é que precisa ser feito, eu acho que devem participar, de alguma forma, os cidadãos, não só através das decisões dos representantes políticos, que normalmente estão legitimados para fazer isso, mas também através de instrumentos específicos de participação pública. E para terminar, se tudo isso não fosse tão complicado ainda, e essas decisões estão sendo tomadas em contextos com muitas incertezas, como na mudança climática ou com a Covid, imagine-se, faz dois anos a gente nem imaginaria sofrer uma pandemia como a que sofremos. Para Fabián Caicedo. Estou aqui, estava ouvindo atentamente a Túlio e a Manoel, que fizeram suas reflexões sobre este tema. Vou colocar meu cronômetro para não ultrapassar o tempo que eu tenho. Quero cumprimentar de forma muito especial por esta iniciativa, e marco também pela moderação e os outros palestrantes aqui presentes, e o público que está presente nesta sala. Quero cumprimentar especialmente o Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia. E eu queria começar por esta parte, pelo título deste painel, que é a segurança hídrica. Ouvindo falar sobre desequilíbrio, que foi mencionado por Manoel em termos de oferta e demanda, este enfoque participativo que, de alguma forma, Túlio falou com relação às bacias, a bacia hidrográfica, com relação a isso, como instrumento de planejamento territorial. Hoje, todos nós sabemos que a água não tem fronteiras e menos limites físicos. Então, a questão da água, como o Manoel falou, nos seus três pilares, conhecimento, planejamento e tomada de decisões, tem que ter, obrigatoriamente, uma governança ambiental do território baseada em uma governança da água. Estamos falando deste recurso natural. Isso nos leva a falar de territórios sustentáveis e não só encontrar este equilíbrio entre oferta e a demanda. Eu acho que teríamos que acrescentar outro conceito também de desenvolvimento sustentável, econômico, social, ambiental. Então, esta relação entre esses três pilares principais nos dá a guia do desenvolvimento sustentável. Aqui na Colômbia, e o Sr. Túlio também falou que estão atualizando também a política. Nós temos um primeiro horizonte na nossa política nacional de recursos hídricos que nasceu em 2010 e que adotou este enfoque de gestão integrada dos recursos hídricos e que atualmente tanto o Banco Mundial como a Unesco e vários países do mundo viram que é preciso agora dar um salto no que é na segurança hídrica. Mas acho que os países que adotamos esta abordagem de gestão integrada dos recursos hídricos tem que ser como você vai se confessar. não um ato de contrissão para que a pessoa possa dizer estou preparado para passar para esta segurança hídrica ou assumir, não posso ainda alcançar os objetivos da segurança dos recursos hídricos. Demanda, oferta, risco, qualidade e fortalecimento institucional. E acho que em 2008, quando nasceu este conceito e foi adotado dentro do país falava-se de governabilidade. Isso evoluiu, obviamente tem que haver governabilidade porque tem que ver diferentes níveis de tomadores de decisões. e esta abordagem da governabilidade foi daí que nasceu a governança porque as comunidades dirão e eu o quê? Você faz a política e agora falava aí o território falava do território junto com eles, junto com estes conhecimentos bioculturais como incorporamos isso, esta transversabilidade da cultura de um país a uma política. Então, antes de dar este salto para a segurança hídrica nós temos que fortalecer muito a gestão ou a governança ambiental do território para que cada um saiba qual é a função que desempenha porque não só são sujeitos de direitos são também algumas questões que temos que considerar para dar esta participação e níveis de participação. não podemos misturar tudo mas ter espaços destinados a que os elementos fundamentais para que seja garantida esta abordagem econômica, social são outras questões que são trazidas pela segurança hídrica de ouvir a comunidade e transformar isso em política pública depois que a gente conseguir fazer isso, ter esta capacidade de incorporar numa política pública o sentido o que sentem as comunidades. Então, chegaremos a um conceito de segurança hídrica com as bases fortes sobre o que é a gestão integrada dos recursos hídricos. Agora, nesse pouquinho tempo, eu vou me permitir fazer uma observação muito particular que é uma estratégia que nós adotamos dentro do marco nacional de desenvolvimento do nosso governo para envolver as comunidades de alguma forma também e o setor privado para saber qual é o seu papel no desenvolvimento de uma política pública. Isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado a todos e a Marco. Obrigado, Fabián, por compartilhar sua experiência. Passamos agora a palavra a Chantal para que ela possa fazer seus comentários sobre o assunto que está sendo tratado. Dando bom dia e agradecer o convite para participar desta sessão e vou começar com uma resposta rápida a esta pergunta que, de acordo com minha experiência, é um elemento fundamental que não é mencionado muito nas apresentações para a segurança hídrica, que é a cooperação em matéria de águas transfronteiriças. Obviamente que uma resposta assim não vai ser... Este é um elemento global para que exista essa cooperação. Mas por quê? Por que destacar tanto nessa cooperação em água transfronteiriça? Os sistemas aquíferos transfronteiriços cobrem mais da metade da superfície terrestre e calcula-se que representa 60% do fluxo mundial de águas doces e que tem mais de 40% da população mundial. Na América Latina, particularmente, é considerada a região mais rica em termos de recursos hídricos. Aproximadamente 71% do fluxo total de águas superficiais está nas bacias hidrográficas compartilhadas. E se vemos a América Central e o Caribe, as bacias transfronteiriças são 45% da população. Então, se falamos de gestão integrada de recursos hídricos e queremos também... vemos estes valores, fica claro que a gestão integrada de recursos hídricos não pode ser aplicada e a segurança hídrica não pode se concretizar sem uma cooperação efetiva em matéria de água transfronteiriça. Como foi dito antes, além disso, a pandemia da Covid-19 revelou a importância vital do saneamento, da higiene e do acesso adequado à água potável para todos dentro dos países e através das fronteiras também e dos setores para prevenir e conter as doenças. e nós não poderemos conseguir isso com uma abordagem de longo prazo de uma gestão sustentável dos ecossistemas e dos recursos hídricos compartilhados e o fortalecimento da cooperação para o melhor manejo dos recursos hídricos transfronteiriços. Também se mencionou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o número 6, e os Estados-membros da ONU reconheceram a necessidade de garantir um acesso seguro à água e saneamento para todos. Particularmente, eu gostaria de enfatizar a meta 6.5 dos ODS, do ODS 6, que coloca a necessidade de implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive, através da cooperação transfronteiriça até 2030. A abordagem na meta 6.5 do ODS é na necessidade de cooperação transfronteiriça para a gestão integrada dos recursos hídricos, porque, obviamente, as águas transfronteiriças criam interdependência tanto social como econômica, ambiental e política. E estes recursos hídricos compartilhados são fundamentais para o abastecimento de água potável, para a agricultura e também para o abastecimento de energia, indústria e dos principais ecossistemas. Portanto, essa água de forma cooperativa é fundamental para o desenvolvimento sustentável e para a segurança hídrica e também para prevenir as prováveis repercussões negativas, como a COVID, por exemplo, que pode ter um impacto na paz e na mudança climática na região. Isso só pode ser conseguido através de um marco normativo coordenado de políticas e também acordos de gestão e financiamento. O segundo segmento do indicador 6.2, que mede a área das bacias hidrográficas, mostra que estamos muito longe de conseguir alcançar esses acordos mundiais. Só 24 países têm todas as suas bacias hidrográficas cobertas por acordos multilaterais. Na América Latina, só 30% da superfície das bacias hidrográficas têm acordos de cooperação. Por isso, é urgente acelerar o avanço na elaboração, desenvolvimento e aplicação de acordos para a gestão das bacias hidrográficas transfronteriças. E temos duas ferramentas, que são os Convínios das Nações Unidas sobre a Água, o Convínio da Água e a Convenção de Nova Iorque, que são duas ferramentas fundamentais para continuar reforçando essa cooperação em matéria de água transfronteriça. Depois falarei de mais aplicações práticas na segunda parte desta sessão. Obrigado, Chantal, por compartilhar os objetivos do desenvolvimento sustentável neste sentido. Túlio, eu gostaria que você começasse a falar sobre a segunda pergunta e todos vão refletir sobre o mesmo, comentar a mesma questão. Para obter essa segurança hídrica, não é só cobrir as necessidades socioeconômicas, mas também compatibilizá-las com os corpos de água, tanto superficiais como subterrâneos, e os seus ecossistemas associados, garantir o bem-estar dos ecossistemas aquáticos, implica em adotar marcos regulatórios adequados e um planejamento também das medidas. Na sua opinião, quais são os instrumentos mais adequados para estabelecer os objetivos fundamentais ambientais e preservar os ecossistemas aquáticos? Túlio, considera que já existem marcos pertinentes no ambiente ibero-americano para a proteção dos nossos ecossistemas subaquáticos? Túlio, ok. Sim, como fizemos na primeira pergunta, eu vou... Nós aqui, nós pensamos que o próprio papel que nós temos como associação, autoridade de gestão da água e garantir a sustentabilidade dos sistemas aquáticos, isto implica envolver em complementariedade com outros setores do Estado, e a principal ferramenta que nós temos é o Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos para poder obter este nível de intervenção coordenada multissetorial para poder abordar essa questão e como estes ecossistemas aquáticos fazem parte do conceito de desenvolvimento territorial, que eu reitero que o conceito de bacia hidrográfica é importante, e aí é onde tínhamos que estabelecer quais são os sistemas aquáticos que são relevantes para o bem-estar e a qualidade de vida da população. Não só é conservar ou preservar, senão é conectar os meios de vida e também a paisagem a estes ecossistemas. Outro elemento importante que comentou Tiantalo, as características que tem em nossos países, 159 bacias hidrográficas, 34 são transfronteiriças. Equador, Colômbia, Brasil e Bolívia. Então, este é um outro elemento importante que estamos reconhecendo e agradecendo o apoio que nós recebemos de entidades de cooperação para esta cooperação integrada nas questões binacionais. No caso do Equador, por exemplo, no caso da Colômbia, qual é o território de causalidade do impacto? O impacto normalmente está na parte baixa, nas áreas costeiras, onde o que faz no Equador tem impacto no ecossistema. Então, este planejamento... Ficamos aqui olhando como é que usamos esses tratados binacionais para definir e investir. Se como Peru pudéssemos investir e Equador também no sistema de planejamento, isso não permite. Então, como é que nós podemos flexibilizar isso? Tive a oportunidade de trabalhar em Tumbes, uma bacia hidrográfica transfronteiriça, para passar para o outro lado para falar sobre gestão integrada como protocolo de gestão pública e de autorização, porque são viagens internacionais. É preciso passar para o outro lado do país, sair do país. Então, tratados bilaterais entre o Ministério de Relações Exteriores, que permite esta ação conjunta do território e também esse sentido de irmandade e uma política binacional. Isso que você falou, Chantal, é muito importante. Nós falamos o quê e ficamos muito curtos no que é como, como é que tornamos as coisas mais fáceis, mais inteligentes. Temos Nações Unidas com a ECID, podemos trabalhar com a China, mas este nível de entendimento entre o político governante de um lugar do Peru com o do Equador impede, muitas vezes, porque são tratados bilaterais. Eu não digo que esteja ruim, mas temos que flexibilizar isso. E uma outra questão mais instrumental é que nós temos um marco regulamentar muito potente dessa política ambiental nacional do ambiente e também com a Lei dos Recursos Hídricos e seu regulamento. Então, temos que ver o que estamos fazendo de acordo com essas soluções baseadas na natureza. Nosso ecossistema, temos que restaurar e também como é que o ecossistema ajuda a obter essa segurança hídrica. Então, com este ponto de vista, é que nós estamos trabalhando para ver como gerar recursos ou investimentos que permitam a conservação do serviço ecossistêmico no sentido de investimento, não de um gasto, que vai facilitar a segurança hídrica e o desenvolvimento do país. Também regulamentamos com este conceito de infraestrutura natural, o conceito de infraestrutura natural dentro do marco regulamentar. A lei diz como manter a infraestrutura hidráulica. E falamos de hidráulica e as pessoas, às vezes, entendem ferro, cimento e tijolo. Então, temos que incorporar infraestruturas naturais, soluções baseadas na natureza e que permitam o investimento público. E esta vai ser uma ferramenta, por exemplo, a fazão ecológica, que é necessário para os habitats do ecossistema aquático, obviamente, discriminando a oferta e demanda para isso. E também agora estamos trabalhando com a tecnologia. Nós temos como país propostas do que é a coleta de água e tem uma bacia hidrográfica onde estão os sistemas que permitem que a chuva se filtre e apareça. Estamos trabalhando aqui no Peru para a coleta da água da chuva. Então, marcos normativos e regulatórios e leis para ter esta vazão ecológica que nós temos em cada uma destas bacias hidrográficas. Obrigado, excelente. Túlio. Agora, Manuel, você pode comentar esta segunda pergunta. A palavra é sua. A verdade é que cai cedo colombiano a equação que eu comentava antes sobre como considerar a segurança hídrica não está totalmente correta. que não é só recursos hídricos e demanda de água que seja um valor positivo. São recursos hídricos menos a demanda de água. Deve ser maior do que as necessidades ecológicas. Ou seja, nesta relação, as vazões ecológicas e a lei espanhola de águas, falam de uma extração inicial, ou seja, o balanço hídrico dos recursos tem que ter primeiro o volume necessário para respeitar a vazão ecológica e são recursos que tiram o que poderia satisfazer a demanda. Esse equilíbrio hídrico sem comprometer o meio ambiente, na minha opinião, eu acho que precisa de um reforço tanto de instrumentos técnicos como também políticos. Você perguntava o que é que nós podemos fazer para garantir isso? Pois, com relação aos meios técnicos, eu gostaria de destacar que as incertezas que eu mencionei antes, quando eu respondi à pergunta anterior, que falava sobre mudanças climáticas e outras mudanças mundiais, pois a incerteza no cálculo dos recursos hídricos é uma coisa complicada. tem muitas espécies da fauna aquática que não está suficientemente resolvido para atuar com a técnica. Então, temos processos de avaliação dos requisitos ambientais só aproximado, que não dá valores absolutos, senão faixas bastante amplas, onde os planejadores e os gestores da água é o que dispõem para usar. Eu acho que é preciso maior esforço para melhorar os métodos de medição desses requisitos ecológicos para que seja mais associada a necessidade das espécies e menos aos métodos que vão ser utilizados, que são métodos estatísticos e hidrológicos e também a implementação de redes de monitoramento. às vezes esquecemos que não é só a modelagem matemática, mas sim coisas que podemos medir, principalmente com a melhoria que temos na área tecnológica. Então, se tem sensores que permitem integrar as variáveis que falam sobre a qualidade da água e o estado dos ecossistemas aquáticos, eu acho que deveríamos fazer um esforço nesse sentido. Mas, como eu disse antes, esta é uma esfera muito técnica, mas também entra o que nós poderíamos chamar de desafios políticos. Na minha opinião, é preciso reiterar a chegar em acordos e consenso nos diferentes países de uma mesma região hidrológica ou uma mesma região climática. não é simplesmente chegar a um padrão técnico, eu acho que é mais importante chegar a um acordo sobre o que nós poderíamos chamar de ambição ambiental. Parece que é razoável que todos os cidadãos da Iberoamérica aspirem a ter objetivos ambientais que é mais parecidos ou similares do que a redução de robustez dos ecossistemas associados às massas de águas, pois sejam similares ou compatíveis com as normas de qualidade de água potável que possam ser comparadas entre os países. Não me refiro apenas ao que nós falamos de bacias transfronteiriças. Inclusive, seria de todos os países de uma região, inclusive se não tem uma bacia compartilhada, uma bacia hidrográfica compartilhada. O cidadão de um país tem uma qualidade ambiental melhor do que a do país vizinho ou os habitantes de um bairro numa cidade têm um serviço pior do que os vizinhos do outro bairro. Então, isso é o que busca a Agenda 2030 com o desenvolvimento sustentável, que toda a população do planeta tem um crescimento que seja harmônico, comparável de um país com o outro, que seja sustentável. E, para isso, é fundamental a assistência nacional e supranacional que busca um denominador comum na política ambiental e, dentro dela, a gestão da água em todos os países de uma região. Acho que os países da região ibero-americana podem conseguir chegar a esta agenda, inclusive aumentando o grau de desenvolvimento ambiental. que vão ser mais meios legais, mais meios institucionais, mas é preciso partir de uma visão comum, de uma vontade que, sinceramente, eu acho que pode e deve ser promovida pelas instituições como o SEGIB, com a Secretaria Geral Ibero-Americana, ou o CODIA, a Conferência de Diretores de Água. Eu quero terminar. Eu acho que um foro tão valioso como este que vocês organizaram aqui e que sejam feitas perguntas tão adequadas como a que foi feita pelo moderador, que pergunte o que é que nós temos que fazer para avançar conjuntamente para a proteção dos nossos ecossistemas aquáticos. Obrigado, Manuel. Neste sentido, Fabián, pode fazer os seus comentários e dê a sua opinião sobre esta segunda pergunta que foi feita e respondida por Túlio e por Manuel. Eu estou de acordo com os meus colegas, o que meus colegas disseram anteriormente, Manuel, na questão dos acordos, para que possamos ver como a Colômbia está planejada do ponto de vista hidrográfico e ambiental. Temos várias bacias e muitas transfronteiriças e temos que entrar em acordo para ter esse apoio. Existem acordos intersetoriais dentro destes planos estratégicos de macro bacias. E se passamos, baixamos um pouco mais, quase 400 bacias que são objeto de planejamento. Então, aí vocês já começam a ter uma ideia do tamanho do planejamento coordenado destes recursos. E nestes âmbitos de coordenação existem normas. Acho que Colômbia é um dos países com maior número de normas ambientais. Nós temos normas para tudo. Mas, às vezes, falta coordenação, porque você tem que ver como está a qualidade, ou como disse a pergunta, o bem-estado. Não tem um indicador que diga qual é o estado, qual é a saúde destes ecossistemas. Temos outros indicadores. Índice de qualidade da água, que já discutimos em outros espaços, como se calcula com uns ou outros parâmetros que são comuns em vários países. Mas acho que em termos de normas, acho que vamos bem. O problema é a aplicabilidade e acompanhamento e consolidação por parte de quem implementa essas políticas. Além disso, também a discussão destes instrumentos, eu estou de acordo com o que disse Túlio. É preciso usar esse sistema de pagamentos por serviços ambientais para incentivar estas comunidades que estão em zonas de proteção ambiental para que, pelo menos, elas tenham alguma receita econômica para conservar este ambiente. e temos uma política para isso, uma política de conservação, um pagamento por preservar a natureza e também soluções baseadas nas comunidades. Porque, a partir daí, nós podemos estabelecer o que podemos fazer no território que é conhecido por mais de uma pessoa. Outra questão que eu acho que foi comentada é a questão ambiental. Porque neste cálculo para determinar a disponibilidade de água é que aí nós podemos determinar os outros usos. Nós temos uma priorização de usos na Colômbia. Mas o que estamos buscando é que este ecossistema preste serviços para o qual existem. Neste espaço acontece tudo, na bacia onde acontece tudo. E não podemos pensar que podemos conservar o rio, devolver ao rio as suas condições originais. Então, acho que assim podemos conhecer até onde podemos ir. E, finalmente, para mencionar a todos vocês, também está o marco da Política Nacional de Regestão dos Recursos Hídricos. Existe uma estratégia fundamental, que é um programa dedicado ao monitoramento da gestão integrada. Manuel falava sobre incertezas e falava de duas incertezas. Uma é a mudança climática na Colômbia. Como é um país tropical, nós estamos todo o tempo pensando na variabilidade climática. São duas coisas diferentes. Essas são incertezas que nós não podemos controlar. Mas tem uma outra, mais do dia a dia, a certeza do dado. Então, somos especialistas em moderações. Temos matemáticos para tudo, inteligência artificial, tudo. Mas e os dados? Os dados saem de um bom sistema de observação, medição e vigilância. No país, nós temos um instituto para isso, para a terra e para o mar. Mas também, dentro do território, tem outras autoridades ambientais que também fazem medições. E toda esta informação tem que coincidir, porque cada um tem uma forma diferente de obter esses dados. e por isso a incerteza do dado. E quando consigamos superar a incerteza dos dados, o que eu meço, onde, como e por quê, eu acho que podemos chegar a um acordo em relação aos indicadores. os indicadores obtidos das bacias hidrográficas sobre os ecossistemas aquáticos. Obrigado, Fabian. Muito interessante o seu comentário. Chantal, agora você pode fazer seus comentários também. Obrigada. Eu gostaria de complementar com relação a essa questão dos dados, porque também acho que é muito importante. mais com este enfoque, transfronteria isso outra vez. Para responder esta pergunta sobre instrumentos adequados para estabelecer os objetivos ambientais e preservar os ecossistemas, e também explorar o valor agregado de possíveis marcos comuns de entendimento para avançar na proteção dos ecossistemas, eu vou me basear na experiência de mais de 20 anos de aplicação do Convênio da Água e isto em bacias hidrográficas transfronteriças na região paneuropeia, mas desde 2016 em todas as regiões do mundo. Então, o Convênio da Água estabelece que as partes devem operar de acordo com a reciprocidade e o intercâmbio de dados e informações sobre as bacias hidrográficas transfronteriças é uma obrigação específica das partes e uma das principais tarefas desses conjuntos, o que foi estabelecido para melhorar a cooperação. Entre os benefícios reconhecidos do intercâmbio de dados e informações nas bacias hidrográficas transfronteriças é produzir uma melhor compreensão nas principais pressões e estado das águas e também as carências de conhecimentos em relação ao sistema hídrico em particular. Então, este intercâmbio de dados e informações entre os países permite uma melhor avaliação dos problemas enfrentados pelos países e também destaca a possibilidade de melhorar os sistemas de alerta precoce de ajuda, ajuda a harmonizar as metodologias e os padrões de coleta de dados e leva a uma melhor elaboração dos projetos e políticas públicas. sem ter um entendimento comum e uma base comum, pode ser difícil determinar as ações que devem ser implementadas, estabelecer uma ação conjunta efetiva e tomar as medidas pertinentes. Então, o intercâmbio de informações com relação aos impactos econômicos e ecológicos e socioeconômicos e as respostas da gestão nas medidas tomadas podem respaldar ainda mais a adoção de ações de cooperação. Além do desafio inicial da política de iniciar esse intercâmbio de dados e informações, no aspecto prático, a comparabilidade dos dados e das informações continua sendo o nosso principal desafio. Para apoiar a aplicação das disposições de acompanhamento e avaliação do convênio da água, foram elaborados vários guias para apoiar o trabalho e facilitar o acompanhamento da água transfronteriza, a primeira etapa para estabelecer objetivos ambientais e preservação dos sistemas aquáticos. Agora, gostaria de falar de um exemplo específico que tem a ver com a compreensão de multi-entendimento apoiado pelo convênio de água na Ásia Central. Entre 2015 e 2018, o convênio da água apoiou um projeto entre os cinco países da Ásia Central a fim de reduzir o desgaste do uso da água através da cooperação regional em termos de bacias hidrográficas, qualidades da água com apoio financeiro da Finlândia, uma das partes dentro deste convênio. Este projeto regional entre cinco países começou com a elaboração de cinco relatores nacionais de análise e avaliação das necessidades dos sistemas de controle da qualidade da água. Então, como eu disse, a necessidade de entender como é gerada a informação, que tipo de informação é gerada. Também apoio o estabelecimento formal de um grupo de trabalho regional sobre esta questão da água, que foi patrocinado por um programa regional e o mandato deste grupo de trabalho regional sobre a qualidade da água foi aprovado pelos cinco países. Este mandato consistia em apoiar e, dentro do possível, facilitar a cooperação e harmonização de políticas e práticas e o intercâmbio de experiências, dados e informações sobre a qualidade da água transfronteiriça, o acompanhamento também das fontes de poluição e recomendou soluções nacionais transfronteiriças e regionais para melhorar a gestão da qualidade da água. Este grupo de trabalho regional se concentra também no desenvolvimento ou numa perspectiva regional para enfocar os problemas de qualidade da água e a preservação dos ecossistemas dentro da Ásia Central. Também foi apoiado através de sessões de formação e visitas de demonstração. O que eu quero dizer é que este trabalho na Ásia Central mostrou que existem vários elementos importantes para estabelecer objetivos ambientais e preservar os ecossistemas aquáticos dentro da região. E isto inclui, primeiro, e isto já foi mencionado antes, um melhor entendimento dos sistemas de controle da qualidade da água nos países que estão envolvidos, um grupo de trabalho regional que possa facilitar uma perspectiva regional para a solução de problemas da qualidade da água e dos ecossistemas, também facilita o intercâmbio de informações entre os países. Um terceiro elemento importante seria facilitar o processo e envolver vários países através de uma plataforma regional, que neste caso da Ásia Central foi o CARE, e também o apoio técnico e financeiro de uma terceira parte neutra, que foi o papel que teve o convênio da água. E, com isso, eu termino a minha apresentação. Era para dar um enfoque transfronteriço. Eu queria destacar esse enfoque transfronteriço. Obrigado, Chantal. Vemos que tocamos temas muito transversais entre todos, concluindo simplesmente ter também os componentes da gestão integrada dos recursos hídricos para garantir exatamente a segurança hídrica, a importância também de ter instrumentos o mais harmonizado possível para a preservação dos ecossistemas aquáticos. E é uma coisa que vocês quatro estão de acordo. É como melhoramos a cooperação transfronteriça internacional, a importância de um trabalho de parceria dentro do espaço ibero-americano, entendendo que os países têm diferentes necessidades e valorizando o papel das redes como aglutinadores dos principais agentes na gestão dos recursos hídricos, entre outros elementos como conhecimento científico e acesso a dados que também permitam a elaboração de políticas públicas de acordo com os territórios. Túlio, Manuel, Chantal e Fabian, agradeço por fazer parte deste painel. Agradeço as propostas. Também queria deixar para a análise final, passar a palavra Mar e a Conchita para as palavras finais. Foi um prazer estar aqui junto com vocês. Estamos sem tempo. Muito obrigado. Muito obrigada a todos pelo compromisso com este espaço em relação ao tempo. Obrigada pelas colaborações, pelos comentários. Depois desta sessão nós teremos mensagens oportunas que alimentarão a agenda ambiental. Obrigada, Marcos, pela moderação. E amanhã nos vemos à mesma hora na seguinte sessão dessa sala de recursos hídricos e gestão das secas e enchentes para adaptação à mudança climática dentro de um contexto que está em constante transformação. Então, passo a palavra a Conchita, que estava no backstage colaborando e quero despedir-me e agradecer uma vez mais a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Mar. Quero agradecer a todos. Muito obrigada pelos comentários. Acho que foi um painel muito enriquecedor, muito interessante, estimulante e acho que deixa elementos para a construção de uma agenda ibero-americana de meio ambiente muito interessante. Muito obrigada e tenho certeza que vamos nos ver outra vez, não sei se amanhã ou depois de amanhã. Até logo. Muito obrigada ao público também presente. Obrigada.